Continuando a nossa série do Heversumon Back to Nature, dia 3 do verão, depois do jogo ter trollado, gente! Não é a Popuri, não é a Popuri! Pois é, gente, temos passado vergonha em rede nacional, um dos maiores canais de Heversumon do país. Não conseguiu conquistar a Popuri, que é a garota mais fácil do jogo, e eu já até fiz vídeo aqui no canal. Não, gente, isso foi vergonha da profissão. Não, agora a gente ia com uma questão de honra, estamos focados! É, olha como a gente tá focado, o que é esse bichinho aqui mesmo? Eu nunca vi esse bichinho, gente, vocês já viram? É uma cigarra, é um inseto que churreia durante o verão. Ela só aparece no verão, ou eu não subo muito aqui no verão, né? Acho que não, porque não tem nada pra colher ali que nem no outono, ou ele é realmente raro. Vamos direto pro mercado, mas antes disso a gente vai passar lá na fazenda e ver como é que anda a construção do nosso celeiro, porque sim, a gente precisa pra essa estratégia que eu vou ensinar pra você no próximo vídeo do Celeiro Pado. E agora a gente vai pro mercado, porque eu fiz as contas aqui. É, hoje é aniversário da Popuri, se você não sabe, já que é uma questão de honra, né? Dia 3 do verão, se você não conquistou ela até no dia de hoje, hoje é o dia de você dar alguns presentes pra ela, pra você ganhar o ovo de presente, gente, o ovo de galinha. E eu fiz as contas aqui, se eu embrulhar um ou dois presentes, eu vou gastar 100 moedas ou 200, e ainda vai sair mais barato que os 1.500 se eu comprasse uma galinha, né? Então tá valendo, ainda sou mão de vaca, mas eu vou gastar um pouquinho aqui. Mas antes disso, gente, deixa eu passar aqui, né? Porque eu não quero passar vergonha com outra garota, a Ellie. Vocês viram lá que no festival de natação, tava ruim com ela, né? Tava ruim das pernas com ela, nem um coraçãozinho, gente. Olha o que eu falei com ela em todos os festivais. E mais, por sorte, ela ama flor e flor é de graça. Ai, como eu amo você, Ellie. Você é tão linda. Você gosta de flores de graça. E o meu bolso gosta de você. Ai, que maravilhosa. Bom, e agora sim, a gente vai dar o presente pra Popuri, porque, como eu falei, é o aniversário dela. Primeiro você dá o presente embrulhado, porque você vai ganhar mais pontos, tá? O primeiro presente do dia é o que te dá mais pontos. Então, você sempre dê um presente embrulhado em primeiro lugar. E aí você dá os desembrulhados depois. E sim, eu tenho certeza, Popuri, que eu quero te dar esse presente, porque eu quero muito o que você tem pra me dar. Eu fui cortar umas lenhas ali no gotes e eu achei esse coelhinho aqui. E eu falei, ah, vamos levar lá pra ganhar os pontos de fofura com ela e com a sogra, né? Que aí fica muito mais fácil. E também, gente, eu vou mostrar pra Lilia, porque ela disse que se sente melhor, né? Eu já mostrei pra vocês em um dos vídeos aqui da série. Ela é muito bonitinha e ele dá uns pontos de afeição aí. Se tiver, é bem pouquinho, tá? Se o coração tiver já pra mudar e você mostrar o animalzinho, pode ser que nessa hora o coração mude. Mas, voltando à nossa realidade dura de um fazendeiro agricultor, a gente tem uma mega plantação de abacaxi pra cuidar e agora a gente tem que regar, regar as plantações, né? Não esquece aí de pegar o mel, cuidar dos peixes, cuidar do cavalo, cuidar da vaca. Só não vou mostrar aqui todos os episódios pra não ficar repetitivo pra vocês, mas eu tô fazendo direitinho. E aí você vai cuidando aí dessa plantação de abacaxi, vai te render aí, né? Vai te pegar uma boa parte do dia. Depois de ter regado toda a plantação, agora sim eu tenho uma missão muito, muito importante pra fazer, porque eu tenho certeza de que amanhã eu já vou precisar dela. E aí eu vou pegar aqui, ó, fazer uma cerca, porque agora a gente vai construir um cercado, gente, pras galinhas que eu vou ter. Sim, constrói, tá? Sua cerca de madeira, de troncos de madeira. Não é aquela lenha que a gente pega, tá? Do rio que vem espalhada na fazenda, essa não vale. E nem pedra, porque essas duas o cachorro selvagem passa. Você tem que colocar cerca de madeira mesmo, né? Desses troncos de madeira serrada que você tem na sua casa de lenha, tá bom? E sim, gente, existe o cachorro selvagem. Eu vou mostrar em outro episódio pra vocês. Mas aí você constrói o cercado aqui bonitinho, tá? Porque ele não passa pelo cercado de madeira. E aí você também não pode deixar, né, madeiras apodrecer, pra que não ocorra o perigo dele passar. Se você não sabe ou não viu os episódios anteriores, você consegue apagar o chão arado colocando pedra ou lenha em cima ou apagando com a sua marreta. Sério, gente, eu tinha esquecido disso, sabia? Eu tinha esquecido que a marreta apagava. E olha como ficou a nossa fazenda. Tá ficando bonita, né? Tá ficando lindinha. Eu acho até que dá pra plantar mais uma abacaxi ali naquele espaço que tá vazio. Eu acho que eu vou plantar amanhã. O que vocês acham? Porque eu achei que ficou tranquilo. Tenho bastante coisa plantada, mas não tira toda a minha energia e eu tenho tempo pra fazer outras coisas no dia. Então é uma coisa que tá tranquila. Faça isso, tá? Plante bastante, mas não plante mais do que tira a sua energia, tá? Você precisa ir no spa mais de uma vez por dia, porque aí fica repetitivo e você vai acabar largando o jogo de fazer muita coisa repetitiva em seguida. E como você já sabe, pesque até conseguir pelo menos um peixinho pra você pôr no seu lago, tá? Aí você vai descansar no spa de madrugada, pra lá e que você pode dormir só 10 minutinhos por dia, se você não viu o vídeo. E agora sim, no outro dia, a gente vai ver aqui, vai ver aqui, finalmente recebemos o que realmente estão esperando. O evento da Popuri acontecer. Ela chega aqui na fazenda de manhãzinha. Olá! Isso aqui é um ovo que a nossa galinha Becaque botou esta manhã. Por favor, cuide bem dele. Pode deixar, Popuri. Pode deixar. Eu vou cuidar bem do seu ovo. Não, né, gente? Não, né? A gente vai pegar o ovo dela. E o que a gente vai fazer? Vender? Também não. Você precisa colocar esse ovo pra chocar. É lógico, senão ela não pediu pra cuidar bem dele, né? E aí esse ovo vai chocar. E aí esse ovo vai chocar. E você precisa, depois de três dias, nomear ele com o nome da Popuri. Porque aí quando ele nascer e você colocar o nome da Popuri nesse ovo, aí você vai ter mais afeto com ela. Mas enquanto ele não nasce, a gente vai fazendo serviços da fazenda. Vamos cuidar da plantação. E agora eu preciso de fazer algo importante que eu ainda não fiz, gente. Eu não tosei a Laurinha. Mas quando eu vou lá no Saibara, eu vou na mina primeiro pegar um cobre pra levar pro Gray e outro cobre pra levar pro Saibara. Pra mim foi de formar a amizade com eles aí. Porque o Gray eu quero ver um evento no outono. E o Saibara eu consigo entrar no dia que ele não tá trabalhando. O que vai me ajudar com as ferramentas. E aí sim, você dá um presente pra cada um. E agora eu vou comprar, né? Eu já vou comprar aqui. A tesoura que é pra tirar a lã. E a máquina de tirar leite. Que eu vou tirar o leite do Nelson. Quando ele for dar leite. Só que, pessoal, a galinha ainda vai demorar quatro dias, né? Três dias pra nascer. E mais alguns dias aí pra ela crescer. E pra não demorar tanto a estratégia que eu quero mostrar pra vocês. Não demorar tanto nos próximos episódios. Há muito contra gosto. Eu vou abrir a minha mão de vaquice e comprar uma galinha aqui. Pra começar a mostrar o que eu quero. Ah, chega aqui a Popuri. Ó, coraçãozinho azul com ela. O que que dar presente no dia do aniversário não faz? Né? Quem não gosta de ganhar presente de aniversário, né? Gente. A gente vai comprar essa galinha aqui. Que chama Tutu. Vai ser nossa primeira galinha aí comprada. Depois de ter comprado a nossa galinha Tutu. Eu vou lá no On. Que é onde vende a semente de apacaxião. Já falei pra vocês. E tá tranquila a minha plantação. Então eu consigo aumentar ela um pouco. Eu quero fechar aquele layout lá. Deixar tudo plantado. Então eu vou gastar aqui mais um pouquinho. Mas é porque vai me dar retorno. Mão de vaca, gente. Não é não gastar. É gastar com servidoria. E aí eu vou comprar mais quatro sementes aqui. Pra fazer mais quatro canteiros lá. E agora sim. Vou voltar pra minha fazenda. Eu vou pela primeira vez. Tosar, Laurinha. Laurinha vai me dar lucro pela primeira vez. É, Laurinha. Agora sim. Vamos pôr seu novelo agora. Que a gente vai demorar um pouquinho pra ter a máquina. E é pouca quantidade, né? A lampeia ainda aqui. Vamos pôr pra vender. E se você tentar tirar o leite da vaca. Enquanto ela ainda não for adulta. Você não vai conseguir. Porque é normal, tá? Você vai perceber quando ela for adulta. Porque ela fica maior do que o seu personagem. Então o Nelson aqui ainda é uma vaca criança. Então não tem como tirar o leite dela ainda, tá? Você tem que esperar alguns dias pra ela crescer. E agora a gente vai fazer os canteiros. Se você não sabe, voltou a jogar agora a Reverse Moon no PS4, no PS5. E não lembra de quando é criança? Quando você tiver com a mochila cheia e comprar a semente. As sementes vão pro baú que tá dentro da sua casa, tá? E aí você tem que trocar lá no seu baú de ferramentas ali. E agora sim, a gente vai plantar ela e depois, no finalzinho aqui do dia, você sabe, você tá cansado. Vai pro spa, aproveita, pega umas lenhas. Porque você não pode deixar de pegar lenha, gente. Sério. E agora, ó, como ficou o layout da nossa fazenda. Já ficou bem melhor, né? Bem melhor o layout da nossa fazenda agora, ó. Cheinha assim, de cima e embaixo, né? É, eu curti. Só falta uma graminha aí, mas ainda não temos dinheiro pra graminha. Deixa eu cuidar aqui do Lirichem antes de dormir. Pescar mais uns peixinhos e agora sim, começar a ir dormir. Porque nós vamos começar o nosso império grangeiro. E vocês vão ver só nos próximos capítulos. Enquanto ele não sai, dá uma olhada no que tá aparecendo aqui. Você vai me ajudar demais. E eu te encontro lá.